Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e tá começando o vídeo das melhores cartas de marcha das máquinas para o Pauper. Essa aqui é a próxima coleção standard que está prestes a ser lançada aí nessa próxima semana. Essa é uma coleção bem legal para o formato Pauper, tem bastante cartinha diferente, bastante cartinha da hora. Tem algumas cartas de sideboard ali bem interessantes. Mas eu quero começar esse vídeo com uma reclamação de duas cartas que eu não gostei muito de ver ali aparecendo. Eu queria que fossem cartas diferentes. A gente tem dois reprints funcionais, que é o Corrupted Conviction e nós temos o Rains Resolve. São reprints funcionais aqui no caso do Village Rites e aqui no caso do Reckless Impulse. O que é um reprint funcional, para quem não sabe? É quando a carta tem o mesmo efeito, o mesmo custo, o mesmo tipo, só que tem um nome diferente. O meu problema com esse tipo de reprint funcional até pode ser interessante ali para você poder montar um deck com bastante redundância, bastante consistência, usando em vez de quatro Reckless Impulse, usando seis, oito. Assim como é o caso do Hydro Blast, que às vezes a gente vê no sideboard, né? Pá, quatro Hydro e quatro Blue. É meio que essa a ideia. Mas eu não gosto, sabe? Eu acho que eu queria que fosse alguma coisa diferente. Alguma carta ali com efeito parecido, pode até ser bem parecido ali, mas que tenha alguma diferença entre as cartas, sabe? Eu acho que seria muito melhor se fosse com algum detalhe, alguma coisa ali que fizesse alguma diferença e não fosse exatamente a mesma carta. Eu acho que isso é bem chato. É bom até, para quem gosta ali de deixar um deck mais competitivo, isso pode dar uma opção, né? Assim como é o caso do Monoblue, que pode usar quatro Hydro e quatro Blue Elemental Blast. Do ponto de vista competitivo, isso é muito bom. Mas é que eu acho que, sei lá, eu acho que o formato tinha que ter coisas com efeitos diferentes, efeitos novos. Mas, né? Eu até coloquei elas duas primeiras, mas Ranged Resolve é uma carta muito forte, né? Até porque a gente sabe do Reckless Impulse, que é exatamente a mesma carta. Então dá para colocar facilmente ali no top 3, até por já conhecer o Reckless Impulse e ver como que ela joga ali no formato Pauper. E até fica aí a dica, né? Se vocês quiserem comprar alguma dessas cartas da nova coleção, tem aqui a Liga Magic. Na Liga Magic tem o sorteio nesse mês de abril, e a cada R$100 em compras, vocês concorrem a R$100, desculpa, a 40 bundles de marcha das máquinas. Lembrando que tem o código do canal, ó, vem aqui. Está com o preço bem elevado, eu acho que vai baixar o preço bastante, né? Pelo menos no lançamento ali vai para um valor bem menor do que R$4. Mas é importante lembrar que colocando o código do canal, que é o código WEBER, cadastro o código, e agora a compra de vocês vai ter o valor dobrado no momento de gerar os cupons para essa promoção da Liga Magic. Agora sim, agora que eu fiz meio que o desabafo ali, né? Eu queria, tipo, algum efeito diferente nos dois casos. Queria muito. Mas enfim, vamos começar aqui a lista, né? Eu colocaria aqui o Ranged Resolve no top 3, mas lá no top 3 a gente não vai falar, porque a gente já falou um pouco, né? Nem tem o que falar, porque a carta é igual o Reckless Impulse. Mas vamos começar aqui com a lista com uma cartinha interessante. Olha, uma cartinha bem diferente do que a gente está acostumado a ver no formato, né? É um descarte, no caso é o Traumatic Revelation. Duas manas, uma preta e uma qualquer, é um feitiço. O oponente-alvo revela a mão e tu pode escolher uma criatura ou batalha na mão do oponente. É bom eu frisar aqui nesse momento que não foi lançada nenhuma batalha nessa nova coleção comum. Infelizmente, só em comum. Então tem essa questão. Apesar dela poder descartar criatura ou batalha, no caso do Pauper vai ser só a criatura mesmo, infelizmente. E se tu fizer isso, se tu escolher uma das cartas, vai descartar aquela carta. Mas se tu não descartar nada ou não tiver nada pra descartar, tu faz uma habilidade nova da coleção que é Incubar 3. Tu cria uma ficha Incubator, coloca 3 marcadores mais 1 mais 1. E é um artefato, só que é um artefato que não é uma criatura. Mas tu pode pagar duas manas pra transformar esse artefato numa criatura 0 barra 0, que daí vai ter os 3 marcadores. Então essa que é meio que a ideia, é que tu pode ter um descarte ali, talvez tirar um Moldrifter da mão, alguma coisa assim. Mas se não tiver nada ou se tu não quiser tirar nenhuma criatura da mão, tu faz uma criatura que tu pode pagar duas pra virar uma 3-3. É interessante, né? Não acho que seja uma carta muito boa, mas é uma carta interessante ali por ser uma carta bem diferente do que a gente tá acostumado a ver. Uma coisa que a gente vai falar bastante aqui nessa análise é como essa mecânica de Incubate funciona muito bem com o Kenko. Porque tu coloca 3 marcadores num artefato que não é uma criatura. E tu pode, em vez de tu pagar duas pra ela virar uma 0-0, tu pode fazer o efeito do Kenko. E daí tu vai ter um... vai colocar 3 marcadores extras naquele artefato e vai virar uma 0 barra 0 com voar. Então, nesse caso aqui, tu vai ter uma 6-6 voar, né? Então, com o Kenko, essa habilidade Incubar vai funcionar muito bem com várias das cartas. Beleza? Agora, vamos falar sobre Vengeance Earth. Esse é o tipo de carta que não costuma ser bom, tá? Tipo, esse é o tipo de carta que costuma ser mais pra limitado. Mas tem coisas o suficiente no efeito dessa carta que faz ela ser interessante pra estar aqui nessa lista. Ela custa duas manas, uma verde, uma qualquer. É uma instantânea em que a criatura ou o terreno que tu controla se torne uma criatura 4 barra 4 elemental com ímpeto. E isso é uma das coisas interessantes da ímpeto. Então, é uma forma de dar ímpeto verde, né? De ir em adição aos outros tipos até o final do turno. E outra coisa que me chamou a atenção é essa última habilidade aqui. Ela tem que ser bloqueada nesse turno se estiver apta. Então, vai ser obrigado a bloquear a criatura. É interessante porque se tu tiver uma criatura 1 barra 1, ela vai se transformar numa 4 4. Então, é como se ela recebesse mais 3, mais 3. E se tu tiver uma 1 barra 1 com 3 marcadores, que ela estaria 4 barra 4, né? Porque ela tá 1 barra 1 com 3 marcadores. Mas se ela virar uma 4 barra 4, nesse caso aqui, ela vai continuar com os 3 marcadores e vai ficar uma 7 barra 7. Eu acho que deu pra entender a ideia. Mas eu achei interessante pelo ímpeto. Então, é uma forma ali verde de dar ímpeto pra alguma criatura. E também essa questão de obrigar a bloquear. Pode ser um combate trick, mas também pode forçar algum bloque ali do oponente, fazendo alguma criatura virar grande e funciona ali como uma remoção, de certa forma. Uma outra carta que eu costumo gostar bastante desse efeito. É um efeito que ainda não vingou muito no pau, pero eu acho que vai demorar um pouco. Mas que é a questão de marcadores mais 1, mais 1. Um deck tipo branco ou branco e verde, ou branco e preto, né? Porque tem bastante proliferar preto agora. Que tem essa temática de mais 1, mais 1. E no caso é o Enduring Bond Warden. Uma mana preta 0 barra 1. Uma mana scout com habilidade de backup 1. Essa também é uma habilidade própria dessa coleção. Uma habilidade que eu gostei bastante. Que é o seguinte. Quando essa criatura entrar no campo, tu coloca um marcador mais 1, mais 1 na criatura alvo. Tu pode colocar nela mesma ou tu pode colocar numa outra criatura. Se aquela criatura for outra criatura... Se tu der o alvo em outra criatura, ela ganha a habilidade seguinte até o final do turno. No caso, a habilidade é... Se essa criatura morrer, coloca os marcadores na criatura alvo. Eu achei interessante o Enduring Bond Warden porque ele é meio que um upgrade para um tipo de efeito que já tem no pálper. Que é uma mana branca entra com um marcador e quando morre coloca todos os marcadores. Aqui no caso é uma mana branca por uma 1 barra 2, de certa forma, se tu colocar o marcador nela mesma. E daí tu vai colocar os marcadores quando ela morrer em outra criatura. Outra criatura alvo que tu controla. Então pode ser interessante ali não te proliferar, né? Até o fato de ser uma 1 barra 2 eu acho que já é um plus ali, né? Porque normalmente é 1 barra 1. Então essa que é a questão e tu ainda tem essa trick ali de... De vez em quando tu pode colocar esse marcador em alguma criatura que meio que vai ser forçado o bloco. E daí tu vai morrer e tu vai conseguir passar para alguma outra criatura, né? Então pode ser interessante também nesse aspecto. A próxima que nós temos aqui é o... Aqui, Scrapchomper. É um Phyrexian Goblin, uma mana vermelha, um barra 1. E tem a habilidade de pagar duas, virar e sacrificar o artefato ou terreno para comprar uma carta. Interessante ali, né? Poder sacrificar talvez um Ikor, talvez uma estrela ou um terreno para comprar uma carta ali. Talvez, não sei se é o caso de ser utilizada no Monohead, porque o Monohead é um deck muito disputado, né? Porque é um deck muito competitivo e tem muita opção boa. Mas talvez ali uma ou duas cópias, ou num deck ali para poder usar essa habilidade ali todo turno, possa ser interessante. Quem sabe, né? Mas fica aí mais a especulação mesmo. Eu não sei se vai ser o caso. Acho que nem sei se no Monohead tem chance. Mas coloquei na lista por achar interessante de qualquer maneira, até por ser uma mana 1 barra 1. A próxima é o Warring Tespian. Duas manas, uma verde, uma qualquer. É um gato druida, 3 barra 1. Com o seguinte efeito. Quando entra no campo ou morre, Surveil 1. Ou seja, tu olha a carta do topo e tu pode colocar aquela carta no cemitério ou deixar ela no topo. Bom, achei interessante porque é quando entra e quando morre, né? Então tem essa meio que evidência quando entra. Não é evidência, né? É Surveil. Pode até colocar alguma coisa útil no cemitério. E por uma 3 barra 1 ali, eu pensei ali talvez num estompe da vida. Poder ter uma 3 barra 1 que vai ainda, talvez tu tiver um pouco fludado, tirar os terrenos do topo, né? Então, mais nessa pegada ali que eu pensei. Mais num Monogreen Stomp como uma forma ali de manipular um pouquinho o topo que seja. Já que o Monogreen Stomp não tem praticamente nada que possa prevenir zika e flude. Então isso pode ajudar nesse quesito. E o foda é ser um barra 1, né? Que daí morre pra qualquer coisa. Mas 3 barra 1 pode bater ali uma, duas vezes e dar bastante dano. Quem sabe? Próxima carta é o Hollow Hopper. 3 manas é um artefato do tipo sapo. 3 barra 2. Um sapo meio de origami aqui, né? Com a habilidade de Convoke. Então as tuas criaturas podem ajudar a castar essa mágica. E cada criatura que tu vira ajuda a pagar uma mana dessa carta ou da cor daquela criatura. Nesse caso não importa porque é uma carta incolor. Então qualquer criatura que tu virar vai ajudar a castar essa mágica. Eu achei interessante ali, né? Se tu tiver, for um deck que vai ter bastante swarm de criaturas, tu pode ali virar 3 coisas e fazer ela por 0 manas. É meio complicado porque dependendo ali se as criaturas não estiverem enjoadas, tu vai estar meio que abdicando de atacar com elas, né? Até pensei no... Pensei não, né? Eu vi em alguns grupos e por causa disso eu pensei. Usar com o Kudota Rebirth, né? Que daí tu faz o Kudota, vira os 3 tokens e faz uma 3 barra 2. Ou o Ricardo Matana deu a dica lá no Twitter de fazer Burning Tree Emissary, Nesting Vader. O Nesting Vader cria uma ficha e daí tu vira as 3 criaturas e faz o Hallow Hopper. No turno 2 tu tem 7 de poder e no outro caso tu vai ter 6 de poder, né? Fazendo com o Kudota Rebirth. É uma coisa interessante ali, né? Até a gente tem um efeito parecido, mas que custa uma mana branca, né? Que é uma criatura que é 3 barra 2 também, é o mesmo custo, mas é uma mana branca. Isso já faz diferença porque tu vai ter que ter alguma criatura branca pro Convoke. Mas aqui por ser artefato é mais fácil ali, né? No Mono Green, no Mono Red. Tu pode talvez pensar em encaixar ela em alguma lista e pode ficar legal, né? Pode ser bem uma carta ali pra dar uma explosividade interessante. Mas também, né? Vamos ver, vamos ver. É meio difícil de encaixar, mas é uma possibilidade aí interessante. A próxima é uma Combat Trick também com a habilidade de Convoke, né? Uma habilidade que tá bem presente nessa coleção. Duas manas é o Burning Sun's Fury. Duas manas, uma vermelha e uma qualquer, uma instantânea com Convoke. Então as tuas criaturas podem ajudar a castar essa mágica. E cada criatura paga uma genérica ou uma cor, uma mana daquela cor daquela criatura. Que no caso pode ajudar a apagar a mana vermelha dessa mágica. E até duas criaturas alvos que tu controla recebem mais 2 mais 0 e ímpeto até o final do turno. É interessante aqui, né? Tipo, talvez tu tiver ali... Sei lá, tu tem duas fichas 1 barra 1, tá? Daí tu... Sei lá. Daí tu vai lá, faz duas criaturas maior. E tu vira as duas fichas 1 barra 1 e tu vai ter... Sei lá, duas... Duas criaturas com ímpeto e mais 2 mais 0. Sabe? Pode ser interessante. Até essa questão de ser instantânea pode ser utilizada ali como Combat Trick ali pra... Pra combate. Pode matar alguma criatura também. Então, bem útil ali. Um custo baixo, ainda mais considerando que tem Convoke. Uma habilidade que não é lá tão forte, mas... Pelo custo baixo, pode encaixar em alguns decks. Então, uma carta bem fácil de castar e bem flexível. Vamos ver o quanto que o efeito vai ser útil. A próxima aqui é o Icordrinker. É um... Pirexiano Vampiro. Uma mana preta 1 barra 1 com Life Link. Beleza. É um vampiro. Talvez se tiver algum deck de vampiro algum dia, pode ser uma carta interessante. E paga uma mana preta e exila do cemitério e faz o Incubar 2. Tu ativa como feitiço. Então, se ela tiver ali no cemitério, seja morrido ali por combate ou tomado uma remoção, ou até se tiver sido milada ou descartada, né? Quem sabe? Tu pode pagar uma mana preta, exilar e fazer uma... Fazer um artefato com dois marcadores que tu paga duas e pode transformar numa criatura, que daí vai ser uma criatura com dois marcadores, uma 2 barra 2, né? Uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar nessa habilidade Incubate, que é uma forma também de gerar artefatos na mesa, né? Pro Affinity. Então, assim... Quem sabe ali pra um Hack dos Madness. Tu pode ali descartar ela e daí tu vai ter um artefato que tu pode sacrificar pro Deadly Dispute. Ou eu não sei se o Affinity pode talvez descartar ela com o Blood Fountain. Não acho que seja muito bom essa questão. Mas, sei lá, sabe? Tem vários detalhes ali que fazem essa carta ser interessante. E até aquela questão do próprio Kenkart Fisser, que eu também tava falando, né? Porque tu vai criar uma ficha, um artefato com dois marcadores. Se tu fizer o Kenkart, tu vai colocar mais três marcadores e vai transformar numa criatura com voar. Então, nesse caso, vai ser uma 5-5 voar. Então, eu gosto bastante. Eu acho que o Kenkart vai ter... Minha previsão é que eu acho que o Kenkart vai ter um papel interessante com algumas dessas cartas com a mecânica de Incubar ali no formato Pauper. A próxima carta é o Placed Rotten Tail, uma mana verde, 1 barra 1. É um fungo rato... rato não, coelho, com vigilância. Três manas, uma verde, duas qualquer. Tu exila do cemitério e coloca dois marcadores, mais um, mais um, na criatura-alvo. Tem que ativar como feitiço. Aqui eu não falei também, mas aqui também tem que ativar como feitiço no caso do Liquor Drinker. Nos dois casos, deixa a coisa bem pior, de certa forma, mas é justo, faz sentido. Aqui é interessante também, né? Acho que até o Liquor Drinker é mais interessante porque aqui tu tem que ter uma criatura pra colocar os marcadores. Aqui tu meio que cria uma criatura nova. Claro que tu tem que pagar duas manas, mas tu cria uma criatura do zero. Mas também é interessante. Interessante. Devia estar mais pra trás aqui, na verdade, o Placed Rotten Tail nessa lista. Devia estar um pouquinho mais pra baixo. Mas vamos lá. Urn of Godfire. É um artefato de uma mana. Essa aqui é aquela famosa joga no tron, né? Artefato de uma mana, paga duas e adiciona uma mana de qualquer cor. E tu pode pagar seis e virar e sacrificar e destruir a criatura ou o encantamento alvo. Qual que é a questão, né? Tem uma questão que eu acho que é bem importante de se falar. Primeiro que é a mesma habilidade do Energy Refractor, de pagar duas pra virar uma colorida. Isso é uma coisa boa ali pra filtrar a mana do tron. Mas uma coisa que faz muita falta, e eu tenho que frisar isso. Isso tem que estar bem ciente aí quem for utilizar essa carta no tron. Comprar a carta quando o Energy Refractor entra no campo é literalmente... Eu acho que dá pra usar literalmente nesse caso. É literalmente a coisa mais importante em relação ao Energy Refractor. Claro, filtrar a mana é bom, é bom, né? É bem importante, principalmente no tron. Mas comprar é mais importante do que filtrar a mana. Pra vocês terem... Eu só tô dizendo isso pra vocês terem a dimensão do quão bom é esse... Entra no campo, draw a card. Isso de se repor, isso é uma coisa que deixa a carta muitas vezes por cento melhor, né? Claro, eu não tô exigindo que essa carta tivesse um draw quando entra no campo, não é isso. Eu só tô dizendo que... Às vezes tu vai ter uma desvantagem por estar fazendo ela. Então tu tem que ter um cuidado muito grande pra utilizar essa carta. É claro, quando tu for fazer essa segunda habilidade, de pagar seis, sacrificar pra destruir uma criatura ou encantamento, daí tu vai ficar no zero ao zero. Porque quando tu não ativar... Enquanto tu não ativar essa habilidade, tu vai estar em desvantagem. Porque tu fez uma mágica, mas tu ganhou zero em resposta. Uma mágica pra zero em resposta. Isso é um problema grande, né? Grande aqui no caso de qualquer deck, tá? Até eu quero fazer um vídeo sobre isso num próximo momento, que é o seguinte. Eu quero fazer uma lista de cartas pra não utilizar em decks no formato pauper. Várias e várias cartas pra vocês não utilizarem em decks no formato pauper. E essa entra nessa categoria. Por quê? Porque ela gera uma desvantagem. É claro que essa desvantagem pode ficar no zero ao zero se tu pagar seis manas pra destruir uma criatura ou encantamento. Então a minha recomendação pra quem quiser jogar com essa carta no Tron é a seguinte. Utiliza uma ou duas cópias dela. Uma ou duas cópias. E daí tu meio que mitiga o fato dela ser uma carta que te dá desvantagem. Isso é uma coisa importante. Tu não ter muitas cartas que dão desvantagem. Então não usa quatro dela no teu deck. Não faz isso, tá? Usa uma ou duas, que daí tu vai ter um filtro a mais pro Tron. E tu vai ter ali uma forma de destruir um makeshift munitions, alguma criatura problemática do oponente. Então fica aí a minha dica. Vamos para a próxima carta. A Traxas Fall é um feitiço de duas manas, uma verde, uma qualquer, em que tu destrói o artefato, batalha, encantamento ou criatura com voar. No caso do batalha não conta porque no pauper nós não temos batalha. Então é artefato, encantamento ou criatura com voar. Isso é interessante, né? Porque normalmente esse tipo de efeito é instantâneo, né? Mas ele ou destrói a criatura com voar ou destrói encantamento e artefato. Mas aqui pode destruir tudo. Artefato, encantamento ou criatura com voar por apenas duas manas. E isso dá uma versatilidade muito boa para essa carta, né? Porque normalmente esse efeito ali para ter essa versatilidade toda custa três manas. Mas aqui custa duas. Isso é muito bom, talvez para um Gru Land Destruction. Até acho que dá para pensar em utilizar uma no main deck de alguns decks. Mas, assim, no sideboard ela vai ser bem útil. É meio complicado porque a gente tem bastante opções ali no sideboard que estão embaralhando o artefato, o encantamento. E isso é bom contra os terrenos indestrutíveis. Mas tu adicionar, apesar de ser feitiço e apesar de só destruir, tu adicionar essa questão de destruir uma criatura com voar é muito bom. Tá? Então fica aí a dica. A próxima que nós temos, outra que devia estar um pouco mais para trás. Eu devia ter posicionado melhor ali as primeiras posições. No caso aqui é o Marauding Dreadship. Três manas, uma vermelha e duas qualquer. É um veículo 4-1 com ímpeto. E quando entra no campo, incuba dois. Então, né, acho que uma coisa que já vale a pena mencionar logo de cara é que é uma carta que, assim como a Blood Fountain faz isso, né, mas faz isso por uma mana preta. Essa carta aqui, ela faz dois artefatos por uma carta só. E isso ajuda na questão do Affinity. Eu não tô dizendo que essa carta necessariamente vai jogar num Affinity da vida, mas é uma forma de gerar dois artefatos na mesa por uma carta só. Isso é importante. Daí tu vai criar uma ficha, um artefato que tu pode pagar duas manas posteriormente pra virar uma 0-0. E ela tem a tripular 2. Então tu pode virar criaturas com poder 2 a maior pra ela virar uma criatura até o final do turno. Por ter ímpeto, se tu já te... Vamos supor que no turno 3 tu já tem alguma criatura com poder 2, tu pode fazer ela e bater 4. É bastante dano, 4. Mas é claro, o grande problema dessa carta tá aqui, né, barra 1. Barra 1 é muito complicado, porque o barra 1 ele faz com que morre muito fácil em combate, principalmente, né. Morre pra Trabem, morre pra tudo, né, morre pra tudo. Só não morre pra Ornitóptero. Mas é, assim, é bem interessante ali vários efeitos, né. Então gostei até, pode criar uma ficha também, que também tu pode utilizar ela posteriormente. Vários efeitinhos ali. Também devia estar um pouco mais pra trás ali, né. Até essa coleção não tá tão forte quanto, né, eu gostaria que estivesse. Mas eu tô gostando, eu achei essas cartas legais, tá. Tirando ali o Corrupted Conviction ou Rains Resolve, que são cartas iguais que já foram lançadas, eu gostei dos efeitos, achei bem criativos. Essa daqui não é uma carta muito criativa, mas é uma carta que pode ajudar na consistência de alguns decks. E no caso é o Seed of Hope. É uma mana verde, é uma instantânea, que tu mila duas cartas e tu pode colocar uma permanente entre as cartas miladas na tua mão e tu ganha dois pontos de vida. Qual que é a sacada do Seed of Hope? É que tu tem que utilizar o Seed of Hope num deck com uma densidade muito, muito alta de permanentes. Qual deck que eu pensei com uma densidade muito alta de permanentes? O GW Auras, porque é criatura, encantamento e é terreno. Então, vamos supor que tu tenha uma build ali com um GW Auras, tá, em que tu tenha três Seed of Hope e o resto seja criatura, aura e terreno. A chance de tu achar um Seed of Hope é muito baixa, então ela meio que funciona como um pre-ordem. E o fato de ser instantânea também ajuda bastante. Um pre-ordem, um truque de mãos, né, também, que tem uma carta que faz isso, né, olha as duas e pega uma delas. Coloca na mão. Mas a gente tem o Comungar com os Espíritos, que é um feitiço que olha as quatro e pega um terreno ou encantamento. Eu acho Comungar com os Espíritos bem melhor, tá, porque... Pensando no Auras, né, a gente tem que pensar da perspectiva do Auras. Porque o Auras, ele quer ter a criatura na mão inicial, né, ele quer ter a criatura na mão inicial. Justamente pra, né, poder fazer a criatura turno 1, né, não tomar counter, por exemplo. E depois, daí tu tem a consistência de achar a Aura ou achar o terreno que tu precisa com o Comungar com os Deuses. O Seed of Hope, meio que tu não pode equipar uma mão com o Seed of Hope tentando achar a criatura. Então, apesar de tu poder achar a criatura, é muito arriscado tu fazer isso tentando achar a criatura. Mas, pode ser interessante ali porque, se tu for um deck com éditos, é uma forma de tu conseguir várias criaturas com Hexproof. Tu acumular várias criaturas com Hexproof na mão, porque tu vai sempre olhando as duas. E se for uma criatura, tu vai ter uma criatura extra pra se proteger de édito. E ganhar dois de vida também é interessante. Então, tem vários pontos fortes e pontos fracos em relação ao Comungar com os Deuses, né. Então, Seed of Hope aí pra quem quiser. A próxima é a única carta que me chamou a atenção nessa coleção com essa habilidade de transformar, que no caso é o Pirect Frankster. Duas manas, uma vermelha e uma qualquer, uma 2-1 Devil, paga 3 e paga uma mana preta firexiana. Então, pode pagar 2 de vida ou pagar uma mana preta. Isso faz com que essa carta e todo esse ciclo de cartas possam jogar num deck de uma cor só. Então, no Monohead, tu pode utilizar essa carta. E daí, tu transforma. Tu só pode fazer como um feitiço. E o Transform, que eu achei interessante, que é o seguinte. Quando morre, cada oponente sacrifica um artefato ou criatura. Assim, não acho que seja muito forte, mas talvez seja uma forma ali de tu sacrificar e tu ter uma forma, um édito Monohead. É essa a questão que eu achei interessante dessa carta, né. Quando morre, sacrifica um artefato. A fada é que tem muito artefato no pauper, né. Mas se não tiver artefato, vai sacrificar ali uma criatura. No Monohead, é uma coisa meio inusitada, né. Porque essa mana firexiana, tu não precisa ter a mana preta de fato. Então, isso que eu achei interessante ali, por ser um efeito que a gente não costuma ver no Monohead. A próxima carta, a gente tá aqui no top 5, né. A edição não foi tão forte, ela foi mais criativa do que forte. Mas, estamos aqui no top 5, começando com o quinto lugar, que é o Converter Beast. 4 humanas, uma verde, 3 qualquer. É um ferexiano besta, 0 barra 1. Quando entra no campo, encuba 5. Então, tu cria uma ficha, né, de artefato. Coloca 5 marcadores, que tu pode pagar 2 pra transformar numa criatura 0 barra 0. E o Converter Beast é o efeito de entrar no campo. Então, pode ser uma boa ali com o Ephemerate, né. E também pode ser uma boa com o Kenko Artificer. Então, eu vou talvez fazer um Bunch como o Drifter, Kenko Artificer, Converter Beast, né. Então, essa é a ideia. Porque se tu fizer o Kenko, tu vai ter uma 8-8 voar. É claro que tu não vai ter a vantagem de ter o indestrutível que o terreno proporciona, né. O terreno indestrutível dá indestrutível. Mas aqui, né, 8 barra 8 voar não é todo dia, né. Então, esse combinho ali, eu acho que pode ser interessante ali. Com o Kenko Artificer e essa carta num deck com o Ephemerate também. A próxima aqui é o quarto lugar. Gostei bastante dessa carta, do design dela. Tipo, tem vários detalhes ali que, bem interessantes. Que é o Flywheel Racer. Duas manas. É um artefato veículo. 3 barra 2 com vigilância. E que tu vira e adiciona uma mana de qualquer cor. Mas, tu só pode ativar essa habilidade se o Flywheel Racer for uma criatura. E tu pode tripular um. Então, tu vira uma criatura. Pra esse veículo se transformar ali numa criatura até o final do turno. Me lembrou bastante o Springleaf Drone. Porque o Springleaf Drone é uma mana. E daí, tu vira uma criatura. E vira e vira uma criatura desvirada pra adicionar uma mana de qualquer cor. E daí, tu vai meio que rampar ali. Tu vai rampar, porque tu vai estar adicionando uma mana extra. Virando uma criatura da mesa. Nesse caso aqui, lembra muito. Porque tu vai ter que virar uma criatura. Pra virar uma... Pra o Flywheel virar uma criatura. Pra adicionar essa mana de qualquer cor. Mas, o fato de ser uma 3 barra 2 e ter vigilância. Faz com que tu possa tripular. Bater 3, né? Que é bastante dano com vigilância. E depois, na main phase 2, tu pode virar pra adicionar a mana. Então, olha. Sinceramente, eu vejo essa carta jogando no Monohead com o Dota. Tá? Por quê? Porque daí, tu vai lá. Vamos supor que tu comece de Insolennionate, turno 1. Daí, tu faz o Flywheel. Tá, beleza. Tu não vai atacar no turno 2, porque não tem ímpeto. Mas aí, no turno... Ou, sei lá. Tu faz o... Vamos melhorar aqui, tá? Começa... Mana Monastere. Mana Monastere. Bate 1 com a Monastere. Daí, no turno 2, tu faz o Flywheel Racer. Né? Daí, tu triga o Prowess. Bate 2. Daí, no próximo turno... No terceiro turno, tu faz o Insolennionate. Daí, tu vai encantar esse veículo. Vai ser uma 3 barra 2, com vigilância. Bate com a Monastere. Bate com o Flywheel Racer. E na Main Phase 2, tu ainda pode adicionar ali essa mana pra fazer alguma coisa. Um Reckless Impulse. Um Experimental Synthesizer. Um Kudota Rebirth. Então, gostei mesmo dessa carta aí pro Monorhead Kudota. E também gostei por ser um design diferente. Olha que diferença, né? Imagina se só essa carta tivesse sido lançada e não o Rains Resolve também, né? Porque essa carta, tipo, é sacanagem, né? Tipo, duas manas, card advantage, sabe? É até injusto, assim, né? Tipo, um card advantage tão fácil, assim. Tipo, ah, duas manas, card advantage. Aqui não. Aqui dá pra perceber que uma carta é boa, mas pra tu gerar o valor dela, tu tem que pensar todo o teu deck, tu tem que pensar todas as jogadas pra favorecer essa carta ser boa. Então, é, mostra um pouco a diferença ali do, entre, né, uma carta que, um design da hora e uma carta que ela só é forte, consistente e ponto, sabe? Ela não é uma carta divertida, da hora, que traz alguma coisa nova, que seja divertida de se jogar contra ou com, né? Essa é uma, eu gosto de mostrar aqui a grande diferença, pelo menos pra mim, do design de uma carta e outra. Terceiro lugar, mais uma carta ali de sideboard, mas que também pode ser utilizada no main deck, que é o Sunder the Getaway. Feitiço de duas manas, uma branca e uma qualquer, em que tu escolhe uma entre duas habilidades. A primeira delas, tu destrói o artefato ou encantamento, que não seja uma ficha, e faz o incubar dois. Então, tu vai lá, cria uma, vai criar uma, vai poder destruir alguma coisa e ainda tem esse artefato ali, né? Talvez até num Gskai Affinity, quem sabe, tu pode ter um, porque tu vai estar criando um artefato. Ou então, tu incuba dois e depois tu transforma o Incubator Token numa criatura, daí tu vai ter uma duas manas 2-2. O que eu achei interessante no Sunder the Getaway é justamente o fato de que é uma carta que tu pode utilizar no main deck, porque é duas manas por uma 2-2, né? Ou então, é uma destruição de artefato ou encantamento que, posteriormente, vira uma 2-2, sabe? Bem interessante, por isso que eu coloquei no terceiro lugar. Uma carta aí que pode ver jogo aí no formato Pauper. Segundo lugar, eu não lembro qual que é o primeiro lugar, mas enfim. Saiba, 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 saiba Cryptomancer. Duas manas, é um Moonfolk Ninja, 0-1 com flash, então faz como um instantâneo, isso pode ser uma combat trick, com habilidade backup. Então, coloca o marcador, mais um, mais um, na criatura alvo, pode ser nela. Mas se for numa outra criatura, a criatura vai ganhar a habilidade seguinte, a habilidade posterior, que no caso é resistência à magia. Duas coisas que dá pra pensar aqui, né? Primeiro que ela é uma combat trick que dá resistência à magia, né? Então, protege e cria uma 0-1 ali, que pode, inclusive, ser utilizada pra sacrificar um, pra um édito. Então, ela pode ser utilizada, talvez, uma cópia no main ou uma no side no B-Terror, como uma proteção, principalmente pro sideboard, que vai ter bastante édito pós-side, como uma proteção contra édito. Isso acaba sendo muito bom. Mas ela própria, ela tem Hexproof, tá? Mesmo que tu faça ali a habilidade de dar o marcador, ela sempre vai ter Hexproof. Isso faz com que, talvez, possa surgir um deck com base azul de auras. Seria, talvez, um UW Auras, um UW Hexproof, com o Slipper Bogle, que tem a mana verde e azul, a mana híbrida verde e azul. E agora a gente tem duas criaturas com Hexproof, né? Totalizando oito, né? Quatro e quatro. Então, agora a gente tem ali uma base de criaturas com Hexproof que custam até duas manas. Bem interessante, né? E essa daqui, até pensando num deck de Hexproof, ela pode ser uma forma de colocar marcadores mais um, mais um numa outra criatura também, né? Vamos supor que tu tem o Slipper Bogle ali que tá batendo bem, ali já tá grande, tem atropelar do Rancor, por exemplo, né? Ou de alguma outra coisa. Tu pode colocar o marcador mais um, mais um e ela tá ali, 0 barra 1 com Hexproof. E pode receber auras também. Então, bem interessante o Cyber Cryptomancer. Vários detalhes. Ninja também, né? Não sei o quanto que isso pode ser relevante. Mas uma cartinha bem legal. Talvez num... Pensei agora, né? Talvez no Monoblue? Monoblue Ninjas? Não sei. E agora, o primeiro lugar, né? É o Meeting of Minds. Eu não sei se necessariamente é o primeiro lugar. Não tem um primeiro lugar muito claro nessa coleção, tá? Não é uma... Não é... Não tem nenhuma carta ali que é, tipo, essa é a melhor carta e ponto, sabe? Meio que tem várias no mesmo nível ali nessa coleção. E nesse caso aqui, o primeiro lugar é o Meeting of Minds. É uma instantânea de quatro manas, uma azul e três qualquer, com Convoke. Então, as tuas criaturas podem ajudar a castar essa mágica. Cada criatura que tu vira, paga uma ou uma mana daquela cor daquela criatura. Compra... Duas cartas. Compra duas cartas. Então, é uma forma ali de um deck de Swarm de criaturas poder comprar duas. E ter essa vantagem ali. Interessante. Interessante. Um deck ali pode ser, talvez, aqueles Gru ali com vários... Talvez com Thermo Alquimista, quando faz uma instantânea desvira. Eu não sei se é um deck com Sprout Swarm, talvez, utilizando essa carta, possa ser uma boa. Mas, sei lá, algum jeito ali de fazer isso funcionar. Talvez num Goblin Storm, quem sabe? Utilizar... Virar quatro Goblins pra comprar duas. Se bem que tem uma, que é uma mana azul. Vira três criaturas, se eu não me engano, e compra três... Vira quatro criaturas e compra três cartas, se eu não me engano. Mas essa aqui é instantânea, então, achei ela interessante. Uma carta ali com potencial forte. Não sei exatamente qual é a casa dela, qual é o deck que ela vai entrar num primeiro momento. Porque ela... Realmente, ela é bem diferente. Mas, é isso, pessoal. Essas foram as melhores cartas de Marcha das Máquinas. Tem a promoção lá da Ligamente, que, né? Quem quiser utilizar o código do canal, o código Weber, vai ter a chance dobrado. E fica aí, né? Então, a dica aí de uma coleção bem da hora, com bastante coisa pra gente testar ali no formato Pauper. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, todo mundo. Deixem nos comentários aí, né? O que vocês acharam das cartas e tudo mais. E é isso. Grande abraço. Até a próxima. Falou! Tchau, tchau.